Eu sempre tive uma dúvida bem grande sobre caridade, bondade, mas dúvida sim, a gente sabe o que é, mas o sentir a vontade de. Eu estudando a espiritualidade, estudando a mente, eu vi que as pessoas que começam a se equilibrar e entrar na espiritualidade de uma forma mais dedicada, então a pessoa que medita, a pessoa que pratica reiki, a pessoa que incorpora, que toma os banhos de ervas, pessoas que trabalham na espiritualidade, seja numa mesa cardecista, num barracão de candomblé, ela começa a equilibrar os seus chakras, começa a ter o seu campo vibracional mais equilibrado. E isso começa a ativar algumas coisas que são os chakras mais superiores, e esses chakras superiores, eles começam a conectar a uma energia de bondade automaticamente. É muito louco isso, eu vou te falar por experiência própria. Eu, depois que me tornei um bandista, depois que eu comecei a estudar algumas coisas sobre energia, chakras, sobre física quântica, filosofia budista, hinduísta, e a meditação, os retiros e tudo mais, eu comecei a ficar uma pessoa bondosa, mas sem querer. Sem querer, sem querer, você começa a ajudar uma pessoa que está na rua, você começa a ajudar mais as pessoas dentro da sua casa, você começa a ter um sentimento de caridade, e isso vem naturalmente. Quando você está desequilibradinho ali, você fica uma pessoa muito egoísta, e você não pensa no próximo, você não pensa no outro. E isso é evolução espiritual sim. Você ter a capacidade de ajudar, de querer ajudar o próximo, seja da forma que for, seja doando um prato de alimento, seja fazendo uma oração, seja aplicando um reiki, seja conversando, que é uma doação, ou simplesmente só escutando é uma doação. E isso é a bondade. Agora a gente está num período muito sensível, estamos ficando muito sensíveis. Estamos dentro de casa, somos bombardeados por notícias ruins, queiram não. Então, é um rádio, é um jornal, são dez notícias sobre morte, uma que salvou alguém. Então, a gente sempre foi, e a gente tinha algumas opções, ainda temos essas opções, mas agora está muito mais, porque é a nossa preocupação. A gente não sabe o que vai acontecer, não sabe o que é esse vírus, não sabe o que ele pode atingir, enfim. E isso causa uma sensibilidade em todo mundo. Então, estamos mais sensíveis. E eu percebo que as pessoas começaram a ter um pensamento de ajuda ao próximo muito maior. E isso é fantástico, cara, porque isso mostra a nossa raiz, mostra o que realmente somos. Quando falamos assim, quem é você, a gente se perde muito nesse mundo de distrações, né? De Facebooks e Instagrams e YouTubes e um monte de coisa, e a gente esquece de olhar para nós. E hoje, como estamos mais introspectivos, estamos num retiro espiritual forçado, para quem quer, claro, né? Que eu posso ficar no videogame o dia inteiro e foda-se o mundo. Mas a maioria está nessa evolução e nesse pensamento, nessa reclusão, nesse retiro. E estamos aí pensando mais no próximo. E está tendo campanhas e campanhas e campanhas e campanhas de doação de cestas básicas. E, galera, eu tive um aprendizado muito grande com uma amiga minha, que ela faz caridade, faz caridade, e ela publica, ela publica, ela toda hora publica a caridade que ela faz. Eu falei, cara, se é caridade, não publica. Ela falou, cigano, se eu não publicar, eu não incentivo as outras pessoas. Então, é uma coisa que também eu aprendi, que eu tinha um pré-conceito. Falo, cara, não, eu tenho que comprar mil cestas básicas que dá e não preciso falar para ninguém. Mas eu incentivo, como eu recebo muitos recados aí de pessoas começarem a correr, porque começaram a me seguir. E hoje eu estou treinando para maratona, para ser maratonista até o final do ano. Muitas pessoas começaram a meditar, porque eu posto as minhas meditações. Muita gente começou a fazer ioga. Então, assim, as redes sociais têm um lado muito bom. E eu acho que a gente tem, sim, que falar. E vamos se unir. Vamos se unir. A Casa do Cigano, cara, a gente sempre promoveu algumas coisas com cachorro. Eu amo cachorro, sou cachorreiro pra caramba. E a gente sempre promoveu algumas coisas, algumas divulgadas, outras não, mas não interessa. O que interessa é a gente estar abrindo o coração para ajudar o próximo. E não importa. Aí que é o grande lance. Cara, eu nunca falei com o meu vizinho que o meu vizinho é chato. Meu vizinho, ou, eu tenho uma pizzaria e tenho um concorrente ali do lado de pizzaria. E agora a gente vai fazer uma campanha de caridade. Eu não vou chamar eles porque ele é meu concorrente. Porque ele é um vizinho chato e eu não gosto dele. Caramba, onde está a bondade? Se o propósito é a bondade, que se dane se o cara é meu concorrente, se o cara é chato. Se eu não gosto do meu vizinho, eu falo, cara, vem cá. Vamos juntar as pizzarias aí e vamos fazer várias pizzas e doar. Porque se eu dou a 10 só, sem você, porque o meu egoísmo não quer passar essa barreira muito pequena de espiritualidade e de caráter. Então, se você entra, é 10 mais 10. Então, são 20 famílias comendo a pizza. Você entendeu? Se o meu vizinho, só porque eu não gosto dele, eu não vou lá tocar a campanha dele e falar, cara, estou arrecadando aí de cada vizinho 10 reais, 50 reais para a gente comprar cestas básicas. E eu não vou lá falar com o cara porque eu não gosto do cara. Caramba! Aí eu acho que é mais interesse pessoal do que caridade. Então, vamos deixar essas máscaras caírem, vamos deixar essa coisa pequena dentro da gente cair e vamos juntar todo mundo, mesmo sendo o concorrente ou o vizinho chato, vamos juntar e expandir essa corrente do amor aí. Tá bom, galera? O vírus está aí, cara. E a gente aprendeu que a vida é assim. Então, vamos ajudar porque a gente não vai levar nada daqui, não vou levar loja, não vou levar nada, só vou levar isso. Vocês, vou levar o que eu faço, vou levar as minhas atitudes boas daqui. É isso, galera. Corrente do bem. Vamos fazer a caridade e não vamos pensar quem, nem como, nem nada. Tá bom? Axé, berequeté, beijo do cigano e vamos se juntar, vamos se unir. Axé.